Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, eu venho percebendo uma movimentação, principalmente nas redes sociais, que acaba sendo o meu principal termômetro de um cenário que é o torcedor do Atlético. Satisfeito com os resultados? Eu acho que desde que o Cuca chegou era impossível. Você não está insatisfeito com 10 vitórias em 11 jogos. Então, assim, são resultados realmente muito consistentes. São resultados que dão uma credibilidade muito boa para o trabalho, dão um suporte muito bom para o trabalho acontecer. Só que tem muita gente insatisfeita com o nível de atuação do Atlético. E é aquilo, né? Ah, Tiago, o importante é vencer ou jogar bem? O importante é vencer. Mas se você está vencendo jogando mal, você não tem sustentação. Eu nem estou afirmando que o Atlético está jogando mal, mas, para a percepção de muita gente, ainda falta algo nesse time do Atlético. Ainda falta um borogodó nesse time do Atlético. Um pouco mais de controle, um pouco mais de domínio, um pouco mais de ofensividade. Principalmente fora de casa. As atuações fora de casa contra a Danube, as atuações fora de casa contra a Grêmio, acabam sendo atuações que fazem a gente estar numa posição que é basicamente uma posição de alerta, né? Porque o próximo jogo é fora de casa e depois também a gente vai ter uma sequência indo e saindo de casa. Então, pô, é um Atlético que joga bem em casa, joga mal fora. É um Atlético que não está conseguindo ter atuações convincentes. Então, esse tipo de situação acaba gerando muitos pontos de interrogação na cabeça do torcedor. E a pergunta do vídeo é basicamente essa. Por que o Atlético ainda não empolgou o seu torcedor? E eu acho que a primeira resposta de vários argumentos que eu vou trazer aqui não é o momento de empolgar. Ah, Thiago, mas o Atlético tem que jogar bem sempre. Tem. Mas ninguém joga bem sempre. Eu acho que a nossa demanda em relação ao Atlético, a gente é torcedor, a gente quer ver o Atlético sempre bem, mas ela não pode estar na frente de uma razoabilidade. Cara, hoje quem joga bem, enfim, vai ganhar pontos iniciais no Campeonato Brasileiro e tudo mais, vai estar bem ali nas competições paralelas, mas quem vai estar bem em setembro é que vai se dar bem na temporada. E, ah, Thiago, o Atlético está se resguardando para estar bem em setembro? Não é isso, mas eu vejo sempre como uma escadinha. O Atlético estava mal no Campeonato Paranaense, aí começou a jogar bem no Campeonato Paranaense, começou bem a Copa Sul-Americana, começou o Campeonato Brasileiro bem também. Duas vitórias em três jogos eu acho um bom início. Ah, mas não está convencendo tanto. Só que a gente está conseguindo resultados a partir do momento que vira a chavinha e você tem um grau de exigência muito maior. Então, o fato de você ter um grau de exigência muito maior já poderia gerar problemas para o Atlético. E, até agora, pelo menos em questão de resultado, que volto a dizer é o mais importante, não vem gerando. Então, o Atlético vem conseguindo levar a temporada com bons resultados e se mantendo firme nas competições a partir do momento que ele consegue ter atuações competitivas. Eu acho que mesmo as atuações que mais incomodaram o torcedor, por exemplo, contra o Danube, a gente conseguiu ali controlar bem o Danube, o sofrer pouco. Ah, Thiago, mas a gente poderia ter feito muito mais. Poderia. Poderia. Mas, no final das contas, você acabou não fazendo. Então, acho que é um momento muito mais de você se afirmar nessas principais competições. É um momento muito mais de você fincar a tua bandeira e falar Cara, eu estou pronto para jogar um brasileiro, pronto para jogar uma Copa do Brasil, pronto para jogar uma Sul-Americana. E, naturalmente, você vai crescendo no momento certo. O trabalho do Cuca no Atlético Mineiro mostra isso. O trabalho do Cuca no Atlético Mineiro nos 10 primeiros jogos de campeonato brasileiro, ele ganhou 6. Sabe quantas vitórias por mais de um gol? Uma. O resto foi tudo vitória curta. Porque é o momento que o time está entendendo cenários de maior dificuldade, está entendendo cenários de maior competitividade. Sabe? Então, o Atlético, ele não vai competir como competiu contra o Donúbio e nem contra o Inter, quando ele estiver lá na rodada 19. O Atlético tende a estar muito mais afirmado, confiante, porque ele vai passando pelos processos e vai entendendo que ele é um time que pode estar ali. O Atlético, ele está entendendo que ele é um time que pode ser o melhor time da Sul-Americana, pode estar no G4 de campeonato brasileiro. Os jogadores, naturalmente, vão crescendo também. Ah, Thiago, mas se esse time despancar, se não tiver auto-afirmação, aí não adiantava se bancar em nenhum momento. Se o time despancar como despancou na temporada passada, não tem o que fazer. Mas eu acho que esse time, ele está ganhando força, mesmo com os jogos abaixo, mas vitória engrandece a equipe, para, no momento certo, esse time explodir. Para, no momento certo, esse time estourar. E volto a dizer, os resultados, querendo ou não, nos dão garantias. Ah, Thiago, mas será que o Atlético vai jogar um futebol melhor? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Por exemplo, se você for parar para pensar que o time vai manter essa estratégia competitiva de jogar com três pontas, Fernandinho esticando bola e tudo mais, cada jogo é um aprendizado, cada jogo é um passinho para o time melhorar, cada jogo é um passinho para o time evoluir. É isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que se afirmar, podemos dizer assim. Porque, no final das contas, quanto menos você joga, o entrosamento é menor, o entendimento da estratégia é menor. E você vai também conseguindo botar outros jogadores em um repertório diferente, para que esses jogadores te ofereçam cartas na manga, né? Para que você tenha plano A, plano B, plano C, e não só ter esses planos alternativos, ter esses planos também validadores. Então, o Atlético ainda está buscando se fortalecer, o Atlético está buscando se autoafirmar, o que é muito importante para o clube. Muito, 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 muito importante para o clube. Então, assim, o que eu posso dizer nesse momento é calma. Eu acho que é um momento muito mais de calma do que de qualquer outro sentimento. O Atlético tende a crescer, o Atlético tende a evoluir, o técnico Kuka tende a encontrar respostas que talvez ele não tenha encontrado ainda. É isso que a gente tem que acompanhar. Se o processo está sendo bem feito contra o Inter, para mim foi o melhor jogo da temporada, porque a gente pegou um adversário de um nível muito alto e a gente ganhou. Ah, mas ganhou na cagada. Cara, ganhou. No final das contas, ganhou. Contra o Juventude é um jogo que eu estou muito curioso, porque é um dos times mais fortes que a gente enfrentou na temporada até agora. Isso fala muito mais sobre a temporada do Atlético do que sobre o Juventude, mas é um time que vai oferecer dificuldade, é um time que vai oferecer problemas para o Atlético. Eu quero que o Atlético tenha contra o Juventude o mesmo comportamento que teve contra o Inter. porque se isso acontecer, provavelmente o Atlético vai ganhar. O Atlético está no momento de garantir vitórias muito mais a partir da competitividade do que do jogo bonito, do controle e do domínio. Se o Atlético for competitivo, naturalmente ele está muito mais perto da vitória do que da derrota. Contra o Danube ele foi competitivo? Não, mas conseguiu controlar bem. O adversário permitia essa baixa rotação do Atlético. O adversário permitia que essa baixa rotação ela fosse o suficiente para o Atlético ganhar. Basicamente é isso. Então, assim, o Atlético ainda não empolgou? Eu concordo. Mas mesmo não empolgando, a gente está onde a gente queria estar. Já quatro de campeonato brasileiro, a melhor campanha de Sula vai começar a Copa do Brasil. E eu imagino que a gente não vai ter tanto problema com o Ipiranga. A partir do momento que esse time jogar bem, aí que é o sabor. Aí que é o sabor. Porque nada me diz que esse time vai empacar nesse nível atual. Então, quando esse time jogar bem, cara, aí a gente vai ver um Atlético muito melhor competindo e com capacidade de domínio em momentos muito mais importantes da temporada. O Atlético não vai conseguir ser o grande time durante 70 jogos. O Atlético precisa ser o grande time nos jogos certos e precisa ser um time competitivo aí sim em todos. Se o Atlético conseguir essa média, beleza. Competivo, competitivo, competitivo, grande jogo. Competivo, competitivo, competitivo. Não precisa ser tanto competitivo. Baixa a rota contra o adversário mais fraco. Competivo, competitivo, grande jogo. É assim que se leva uma temporada. Ninguém vai grande jogo, grande jogo, grande jogo, grande jogo, grande jogo, sabe? Então, assim, ser competitivo vem sendo o grande mérito do Atlético. Mesmo num momento que não importa. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. E calma. Fiquem calmos.